Epivote no interior do garoto aranha? Que cheiro, mano. Vou pegar. Caramba, eu tenho alguma coisa errada aqui, mano. Caramba. Vamos ver. Alô. Alô, Peter Parker. O quê? Você me conhece? Aqui é uma caramba de inteligência. Caramba. Mano. Não é uma armadilha do Choque? Ou será que o Choque queria dele pra ficar mais inteligente? Ah, não. Eu vou. Tá. Peter Parker. Me coloque na sua armadura. Você sabe da minha armadura? É, gente. Traz. Tá, eu vou colocar. Vou colocar pra você. Eu vou colocar pra você. Eu vou colocar pra você. Muito obrigado. Agora, agora... É, agora... Upa, 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 upa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, caramba! de batida olha, tem que sair do olho eu tenho uma cara acho que eu tenho ninguém cara, tenho ninguém acho que é cal acho que é cal então cara, vou ter eu vou usar vou usar o trate a máquina a calça e o rapato caramba traicionado do uniforme caramba nossa, que legal mano agora eu tive uma cara cara o que? bom me leva ao esconderijo do choque direto lado tá bom direto dos lados direto dos lados tá bom lado esquerda tá bom tá bom tá bom é aqui no prédio? não tá 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 caramba e agora tá todo dia que volta do prédio tá é lá esse lá aí fim entrada do distrito do prédio tá bom tá bom vai vai caramba caramba mano vamos ver o que tem aí dentro o que está daquele que estava brilhando vou ter que rir rir no fundo então estamos aqui dentro na próxima estamos preparados para ter parte tá 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 um dois três e caramba eu é um negócio da vigilância ele está confirmando uma arma bem perigosa ele vai iluminar o mundo caramba ah não mano isso não pode ser mano isso não pode ser só que a teia tá tá eu vou jogar rápido eu vou jogar a teia eu vou jogar a teia que você acredita que eu puxar a teia sim tá toma puxar na teia eita caramba não não preciso de água preciso de água caramba caramba tá destruindo tá pegando fogo ai 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 caramba apaca 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 caramba apaca caramba apaca 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 caramba não 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 apaca 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 então é isso calma no choc não 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 é possível não é possível Caramba 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 Não, não, não Não é possível Não é possível Eu tenho uma pedra Que pode Tô jogando Tô jogando a pedra Ai, me deu Ai, me deu Ai, me deu Caramba Ai, mano Chegamos Nossa Senhora Caramba Eu vou ter que ir pra casa Caramba Tem um Tem um terceiro Evita Peter Parker Ah Ah Até aqui Essa é minha cara Tô chegando na minha cara Caramba 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 Mano do céu Tenho que colocar no traje Mano Eu vou usar a minha máquina Só a minha máquina Pronto Caramba Não tem alguma coisa Alguma coisa errada ali Mano Caramba Mano Eu vou destruir Eu vou destruir A alma Não poderosa Do choque Sim, senhor Caramba 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 Só que até Fez a porta Nossa Caramba Caramba Eu tive que ver alguma coisa errada ali Mano Peter Parker O choque tá preto Eu sei Peter Parker Eu tive uma notícia O que? O Toastac Fez o brosbio Amadura Sério? O seu novo amadura Cadê? Uniforme Eu não acredito O Tec Eu não acredito que o Toastac Fez Fez A minha amadura Caramba Caramba Obrigado Caramba Eu vou chegar lá Eu sei onde fica Vou guardar Eu vou guardar o papel Da maritina Que ela Que ela colocou Vou chegar fora Agora Essa luva Eu vou guardar Esse é bem antigo Agora ele acabou a bateria Agora Agora Vou chegar na casa do Toastac É aquele que tem um helicóptero Ele vai fazer o meu traque Caramba 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 Eu vou chupir daquele preço ai Caramba Opa 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 Caramba Deve ser esse aqui Esse aqui mano Deve ser esse aqui mano Deve ser esse aqui mano Vou jogar longe Caramba Deve ser esse aqui mano Tem que chegar lá Opa Deve ser esse aqui mano Opa Não Não é no helicóptero Eu confundi Aquele helicóptero É o amigo do Toastac É verdade Aqui é a casa do Do Toastac Não É aqui Essa aqui é a torre do Toastac Caramba Vou chegar lá 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 Um pouquinho perto Caramba Aqui é a casa do Aqui é a torre do Toastac Caramba A casa do Toastac É daquele mansão Bem luxo Eu me confundi em um lugar mano Caramba Mano Cadê? Achei 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 Amor Achei 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 O Toastac O Toastac Aqui é a mansão do Toastac Achei 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 É É só Aperta a campaninha Agora eu vou ter no meu novo traje